Ok, é porque o pessoal da RP tem que ir aí dar uma coisa pra pegar os dois elementos, é isso? Positivo, Douglas. Me confirme se há um elemento alvejado aí. Não sei não, velho. Eu tenho um buraco na perna aqui, ok? Não sei se atingem um corte, não sei não. Eu tenho dois cortes, ok? Positivo, parabéns. Eu conheço essa equipe, sei que não ia decepcionar. Ok, QKF. Esse é o nosso trabalho. Da grande punência militar. Isso aí, estamos aqui ao lado de Yamitas, polícia nas ruas, aqui em Sergipe. Mais um grande trabalho da polícia militar, né? É, graças a Deus, você vê que todo o trabalho tem sido feito, está tendo o resultado. E é isso, Sergipe tem colocado a polícia nas ruas e a gente mostra com isso que aqui também o sistema é bruto. Vamos lá, direção agora à ocorrência. QX aqui, QX aqui, o senhor está do meu lado aqui. QX aí. Vamos lá, acabamos de chegar aqui. Acabamos de chegar aqui no local. Vamos lá, vamos lá. O Getan está aqui já. E aqui os guerreiros da Getan. Aqui. Rota. E aí, meu irmão? Os dois já estão aqui. E aí, assaltaram hoje de manhã? O oi está doendo. Meteram hoje de manhã? Não. Não. A informação da vítima que vocês meteram hoje de manhã, é isso aí? Não. Vocês estavam fazendo o que? A que hora? Agora. Agora roubando. Roubando o que? Celular, moço. Celular? E como foi? Olha pra câmera, pô. E como foi? O oi está doendo. Como foi? Eu guiava a moto e ele me meteu. O senhor meteu como, você? Com a arma. Com a arma? Que arma? A arma. 38, 32, o quê? Foi 32. 32? Você comprou essa arma aonde? Já tinha. A arma é essa aqui? A arma 32? É. A gente estava aqui, trabalhando normal, fazendo abordagem. Quando a gente pediu para eles não pararem, a gente botou atrás. Eles abandonaram a moto, correram para dentro do mato. Um colega nosso aqui contou uma perseguição a pé. A gente arrudeou, conseguiu pegar eles dentro de uma casa. Estavam sentados, assistindo televisão, assistindo a novela. Assistindo a novela? Mandaram o dono da casa ficar quietinho, não se mexer. Não, a gente não fez isso não, moço. Como é, rapaz? A gente só pediu, ele deixou. Ele deixou? Como foi esse negócio aí? Muito, está doendo. Ele deixou, a gente fica lá. Assistindo novela? Não, a gente sentou, e ele normal, igual qualquer um chegar. Vem cá, vem cá. Eu quero ouvir a polícia. Eles tinham acabado de praticar um assalto, eu trouxe um, tomando uma corrente de prata de um casal e celular. Só que quando a gente estava fazendo uma brisa aqui na avenida, eles perceberam e passaram disparada. E um deles sacou a arma para a gente. Foi feito algum disparo para conter os indivíduos e eles se acidentaram. Caíram da moto, vindo a se machucar. Foi encontrado com eles uma arma de fogo e os pertences da vida. Vamos conduzir para a delegacia. E mais uma arma de Getan recuperada? Graças a Deus. Ali os objetos recuperados. Celulares. Vai continuar nessa vida? Não. O Getan é foda, diga aí. E o Getan? O que você acha do Getan? É a polícia, né? Hã? É a polícia, os polícia. Você saiba deles? Não, eles fazem dever. É o terror, é o terror. Praticamos um erro, eles estão fazendo aí, estão pegando a gente. A gente fez o erro. Quem continuar no erro só não pode. Dê um recado para os jovens da sua idade aí. Que não faça isso, né? Porque se entrar, como é que é? O sistema é bruto. O sistema é bruto? É. E com a Getan? Tá bem. Essa moto aqui é roubada? Já verificaram? É roubada essa moto? É roubada também a moto. É roubada também a moto. Mais uma. Recuperada a moto aqui. Recuperado o celular, os pertences da vítima. Tomar a moto de uma menina, não foi isso? Uma mulher. Esconderam onde? Nos matos lá do jardim, no jardim. O senhor mora onde? No jardim. O senhor mora onde? No jardim. Com o jardim. E você mora onde, fio? Eu? É. Eu vim de Itapuranga hoje, eu morava na casa do meu pai. Em Itapuranga, é? É. Vem pra cá só pra roubar, foi? Não tem o que arragar, nada. As peças saem da cidade só pra vir roubar, amém? Estamos agora indo pra delegacia. Não tem o que arragar, não. Não tem o que arragar, não. É. Não tem o que arragar, não. Não tem o que arragar, não. Só fiz a amostra mesmo ele, só fiz a amostra, não botou arma na cara de ninguém, não. Não, 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 não. Só fiz a amostra. Estamos chegando aqui na base agora? Já na base da Jotan? Dê tchauzinho lá, eu já estou na banda. Os condenados, a casa caiu já. Vocês atiraram na polícia ou não atiraram? Não. E essas lesões aí foram de quê? Foi que eu caí de cima do vidro. Caiu de cima de quê? Duvido, na hora que eu bulei o muro. Você foi fugindo? Você se invadiu por quê? Você fugiu da polícia por quê? Porque eu estava com a arma. E por que a arma tem munição defragrada? Só se foi na hora que eu caía. Aí a arma atira sozinha? A arma atira sozinha? Não. Essa é a nossa vida. No nosso cotidiano a gente vai pra frente, avança. O nosso objetivo é prender pessoas como essas aí, infratores da lei, que tentam principalmente contra a sociedade e são capazes até de tentar contra a polícia. Como vocês podem ver, bandidos altamente armados partem pra cima, não tem o menor pudor em tentar assaltos e outras coisas mais. Faremos sempre frente a ele. Então essa filosofia de vida, essa delinquência, digam eles que desistam porque eu nunca vi um bandido se aposentar. Então o sistema é bruto? É bruto.